Olá, hoje nós vamos copiar essa página aqui. Professora, noções de primeiros socorros? É, continuação de primeiros socorros. Tá bom. Dá para conversar aí? É, não podemos ficar atrasado. Tá bom. Só vai ter ferimentos? Não, ainda tem mais uma partezinha sobre queimadura. Bom, hoje então nós vamos falar do programa de saúde sobre elomagia, experimentos de armadura. Não sai o teste de hoje não, tá? Vamos guardar essa parte aí para a próxima. Por que que esses três estão aí na mesma parte do texto? Porque essas três situações, elas estão relacionadas. Tá? Dá sim a outra turma para que eu copiar. E eles tiveram o mesmo tempo que vocês. Uma aula só. Ó, queimadura é pequenininho, ó. Você viu? Pode até subir aqui, ó. Vou tirar esses espaços. Bom. Vou tirar esses espaços para vocês verem aqui queimadura é pequenininho. Ó. Não, é pequenininho, ó. Queimadura é pequenininho, quer ver? Ó. O maior é a hemorragia. Nada pode ser mais. Vou tirar esses espaços, que aí dá para vocês copiarem melhor. Ó. Ó. Pronto, vamos lá. Daqui a pouco eu subo um pouquinho só para aparecer a queimadura de terceiro grau. Bom, então eu falei para vocês que a gente vai copiar esses espaços hoje porque eles estão associados. Quando a gente tem um ferimento, a gente pode ter uma hemorragia associada a esse ferimento, tá? A hemorragia é quando a gente tem uma saída de sangue em excesso, tá? Quando o sangue não para de sair de nosso corpo. Pode ser uma hemorragia, geralmente é uma hemorragia externa, que a gente consegue ver, mas também a gente pode ter uma hemorragia interna. Mas quando acontece dentro do nosso corpo, é pior, porque a gente não consegue visualizar ela, né? Então, de repente a gente pode estar com a hemorragia interna e nem está sabendo. Então, ela é mais perigosa, pode ser mais... A gente pode usar isso, não? Oi? Não, não, livro não. Agora é a prova dessa. E a hemorragia interna pode levar à morte, né? Por você não saber o que está com a hemorragia interna. Então, o AVC é uma espécie de hemologia, sim. Só que é no cérebro, né? E a hemorragia interna, ela pode dar qualquer parte do que. Tá? Pode. E aí, o ferimento, ele pode estar associado à hemorragia. Porque dependendo da gravidade do ferimento, se ele for um ferimento grave, a gente pode ter a perda de sangue também... Também é uma perda de sangue grande. E aí, em alguns casos, no ferimento, se esse sangue não parar, né, de sair, se a hemorragia não for estancada, a gente, dependendo do local em que é o ferimento, a gente precisa até tomar ponto. Alguém já tomou ponto aqui? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É, quando você cortou, teve uma hemorragia aí, né, grande, não parava de sangue. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Então, aí, quando é do ponto, o ponto é uma função para estantar a hemorragia. Então, a gente vai a uma emergência. Aí, dependendo, né, do tamanho do ferimento, eles vão costurar aquele ferimento e aí pode ser um ponto só ou dois, três, quatro, daqui. Então, é só um ponto. Ah, ela atropetou. 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 A menina foi correr, bateu de queixo, quebrou o queixo, aí saiu sangue pra caramba, não me aguentei. Ah, ela atropetou. 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 Se o corpo de hemorragia é um sangramento, você vai tentar lavar primeiro essa parte que tá sangrando. Claro, tá bom. Ti, igual às vezes a gente vê, tipo assim, pessoa, pra não perder muito sangue, porque às vezes a pessoa morre de perco de sangue. Aí pega algum pano, alguma coisa e aperta bem na parte que tá saindo sangue. Isso aí. Exatamente. Um, 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 um É... 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 Porque como... Como levou o ponto... O ponto... Ele fecha mais... Do que quando eu adesivo... É... Por isso que a fatalidade forte... Já está mais... Não... 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 É... Quando eu adesivo assim... É... Só uma linha... Quase não dá pra ver... Agora quando eu adesivo assim... É tipo... Não... Não... Ele fecha... Ele coloca... É... Aí fica só uma linha... É... É... E tá só uma linhadinha... Vê o solo de olho... Vê se não há... Só uma linhadinha... Mostra aí... Olha... É... 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 É só uma linhadinha... O quê? O quê? O quê? Fica mais fininha... O quê? O quê? O quê? Não sei se... Großos... professora professora então tipo assim um exemplo se a pessoa leva um tiro não atingir nenhum órgão nenhuma parte vital mas tiver saindo muito sangue ela poder morrer por falta de sangue se estancar e de vez em quando ir trocando quando ela já consegue sobreviver dependendo da quantidade de sangue ficou muito sangue e não vai sobreviver não é, depende depende muito o médico vai analisar qual foi o órgão atingido se o órgão é um órgão importante tudo vai depender mas eu estou falando se não atingir nenhum órgão ah, se não atingir ah, se não atingir tudo bem se não pegar nenhuma veia importante também porque por exemplo a gente tem essa veia aqui do pescoço eu tenho uma veia aqui na perna também na coxa na brilha na verdade e elas são veias fatais porque o sangue de fato nessa veia vai direto do coração se a gente monta essa veia do pescoço a veia do pescoço e essa da brilha em dois prontos a gente morre a gente não resiste porque é uma quantidade de sangue muito grande que está nessa veia então você pede entendeu aí na hora que o médico está socorrendo ali a pessoa ele vai ver se tem muita gravidade ou não se não tiver muita gravidade ele vai fazer isso ele vai pegar um foro vai lavar vai limpar né de ser parte que ele experimenta uma parte que está com a energia vai pegar um foro limpo que vai enrolar e vai apressar o corpo para esse sangue instantáculo ele parar de sair entendeu mas aí tem tudo de ser analisado porque dependendo da região do corpo pode se levar a morte de uma pessoa nem só que eu preciso nem morro como a ver é importante que a gente pode se levar a gente que a gente a gente que a gente vai se levar a gente comigo já aconteceu também só está tudo no meu tempo meu Deus meu Deus olha vocês estão levados para a história ai eu não acredito ai eu não acredito tem que tomar antes que tanto não tomou não ah então já tinha tomado nossa senhora claro meu Deus meu Deus meu Deus claro o tia o tia só espera aí só não tem tempo para contar a história nossa fala Daniel tipo assim é se é não atingir nada e parar em quanto tempo demora para parar o sangramento a hemorragia em quanto tempo leva para começar a sair o sangue não estou perguntando em caso que se não atinge nenhum órgão nada é e tiver tudo em controle quanto tempo para de sangrar isso vai depender isso vai depender de cada pessoa lembra que eu falei para você até Maria Eduardo que perguntou uma vez no nosso sangue nós temos células e cada célula nós temos três células diferentes cada célula é responsável por uma função nós temos as plaquetas as plaquetas elas são descontadas por fazer a coagulação do sangue o que é isso? é a parada da saída dele então cada pessoa dependendo da quantidade que tem são milhões de plaquetas que eles têm o sangue vai ter essa coagulação de forma diferente então eu tenho um tipo de coagulação você tem outro Maria Eduarda tem outro então quando a gente precisa fazer uma cirurgia a gente faz de uns anos justamente para verificar como que é a nossa coagulação para ver se a gente vai ter uma recuperação da cirurgia rápida porque geralmente quando a gente faz uma cirurgia a gente abre e coloca uma parte do nosso corpo para operar exatamente então cada cada pessoa vai ter um tipo de coagulação então no meu pode ser um pouquinho mais rápido não sei um pouquinho mais esvalhado entendeu que é como as placetas vão trabalhar vamos dizer assim no seu corpo e é ela que vai impedir a saída do sangue é que quem tem que resolver hemorragia interna assim não não geralmente se você tiver com hemorragia interna você vai ficar hospitalizado até ele descobrir a origem daquela hemorragia o porquê que você está sangrando internamente de repente pode ser um órgão que não esteja funcionando tão bem aí você vai ter que está internado para ele descobrir a causa disso e depois descobrir a causa para solucionar o problema né porque se não ele continuar perdendo sangue é corre o risco de ir morrer né infeccionado lá dentro os órgãos lá dentro e a gente morrer professora não pode uma vez eu tinha ido na praia lá entra porra eu estava nadando senti meu pé doendo pra caramba ardendo muito eu saí meu pé estava inteiro de cima até embaixo com um corte profundo assim aí ficou jorrando sangue aí minha tia mandou eu levantar o pé para parar e aí depois de um tempo parou eu fui tomar banho na água salgada que dizem que a água salgada ajuda a coisar o ferimento aí depois já estava cicatrizando isso mesmo outra coisa importante que aparece aí no texto é com relação a aceitoria né do machucado quando a gente usava oxigenada não sei se vocês já perceberam ela faz umas bolhas isso porque ela está desinfetando aquele local ali então como tem bactérias sujeira ali ela libera o oxigênio que ela tem naquela água para matar esses microrganismos e não infeccionar o machucado por exemplo tá exatamente eles não gostam eles não gostam dessa presença do excesso do oxigênio aí ela acaba matando as bactérias né por isso que é importante exatamente não precisa ter muito tempo não tá do oxigênio a gente por exemplo se a gente tiver num incêndio é rápido dois três metros morre assim que te ama é mas aí ali não tem nem nem não tem 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 pra quem só faz o investeiro olha só o que ele foi fazendo é olha só mas não pode gente só algumas coisas ah que isso tia fala aí ele só faz desesperado ele tem muito levado ainda bem né que não morreu né mas ele tem morrido não pode fazer essas coisas não bom é bom com relação às queimaduras as queimaduras elas também são muito perigosas tá e nós temos que evitar também é algumas situações tá bom essa queimadura aí ela pode ser tanto relacionada ao fogo quanto ao sol tá então quando a gente fica muito bem exposto ao sol ou quando a gente tem contato com o fogo a gente pode desenvolver esses três tipos de queimadura do fogo então quando a gente queima mas só fica pelo meio sem ter bolha nenhuma só fica vermelhinho a queimadura é de primeiro grau então ela não é grave ela não chega a delicitar a pele tá agora quando ela apresenta bolhas aí já é uma queimadura mais grave porque ela já ela já atingiu a pele podendo atingir a primeira a segunda ou atingir a camada a camada da pele quando mais próxima da sua pele dura mais tempo vai errar pra se regenerar e a man together a a man o a a a a Meu Deus, essas crianças são elevadas, Senhor, amado. Bom, a queimadura de terceiro grau é aqui, ó. É aquela queimadura que a gente vê a aparência da nossa pele em carne viva. Nossa, agora uma observação muito importante com relação à queimadura. Se algum dia vocês sofrerem algum tipo de queimadura, não passe nada da queimadura, tá? A queimou, tendo ela de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, só lava o imortal. Se for de primeiro grau, você não precisa nem reconstruir, né? Porque vai ficar só de primeiro grau. A gente vindo e a terceiro grau, aí você vai ter que observar. A de terceiro grau, geralmente, vai destruir bastante a pele, então você vai ter que procurar o hospital, porque eles vão limpar aquela queimadura, vão empastar aquela pastra queimada, né? Até a pele se reconstruir. Tá bom? Agora, não... Professora, acabei. Acabou? Tá. Não coloquem nada na queimadura, porque... Tá bom? Não, só água e tá bom, só. Não, não tem mais de baixo não. Pode ir para a gente comprar? Pode, mas assim, tem gente que inventa a coisa, coloca manteiga, passa o dente, não pode colocar nada de patrocínio. Se vocês precisarem ir ao hospital para ver essa queimadura, vai chegar lá, o enfermeiro que atendeu vocês, vai pegar uma escovinha e vai passar a escovinha na queimadura até tirar tudo o que vocês colocaram ali em cima dela. Então, imagina a dor que a pessoa deve sentir você queimado, passando uma escova em cima da queimadura em cada lugar. Não, 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 não. Olha, gente, vocês estão perdendo as histórias delas aqui. Olha, só a história dela, não tem nenhuma mais do queimadura. Olha, só a história dela, não tem nenhuma mais do queimadura. Olha, o padre meu já aconteceu de uma casa e o mamãe. Olha, a mão... 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 essa, o café colou a calça na pele. Gente, pra minha mãe quando a enfermeira tirou a calça da pele da minha mãe que já tava tudo em carne viva, grudou. A calça tipo se derreteu dentro da pele. Teve que puxar, mas eu não queria ficar loucura. Porque teve que tirar o forno da calça todo pra poder fazer o forno depois. Com café, pra ver que foi toda. Ela não ficou loucura pra ficar aproveitada. Ela não ficou loucura, ela não ficou loucura. 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 Aí, eu não ia fazer isso. É, mas quando a calça é assim, a calça jeans, grossa, a gente não fez tanto, mas quando ela ficou com uma leg assim, a leg é muito colada na pele. Tem uma leg. Ó, é? E aí, quem pode tirar. Porque não tem jeito. Se for a emergente, ele pode tirar pra poder fazer o forno. Não dá um nada. Ó. Ó. Vira o meu. Mas ela sofreu também bastante, porque como a calça grudou na pele, lá no hospital eles tiveram que tirar a calça, entendeu? Aí, conclusão, puxou a pele que já estava ali por baixo, já com o bolho, provavelmente, né? E isso que puxou, arrebentou tudo, entendeu? Se não tivesse a calça, não ia ser pior, ia ter o café direto mesmo na pele, queimando. Mas, em compreensão, não iria puxar a bolha, né? Como ela estava com a calça, fez a bolha assim de baixo na calça e quando eles tiraram a calça, arrebentou a bolha. Ela sentiu muita dor, por conta disso. Daniel, você queria contar alguma coisa, Daniel? Daniel? Não, tia, que agora que eu me liguei uma vez, eu podia ter pegado tétano num natal, que eu estava assim, andando de calça num natal. Aí eu pisei numa madeira com dois pregos junto, enferrujada, aí eu pisei. Aí ficou grudado no meu pé a madeira com os dois pregos, teve que puxar. E eu nem fui para o hospital. Mas é porque você já devia estar com a gestão de antifestânica, igual a Vinícius aqui, aí não precisou ir para o hospital. Agora, quando a gente está muito tempo sem tomar antifestânica, porque a antifestânica tem validade de 10 anos. Quando a gente está muito tempo sem tomar, aí eu tenho que ir para o hospital para poder tomar antifestânica, entendeu? É porque onde vocês iriam estar em dia ainda, a vacinação não é, não precisou ir. Geralmente, toma com 4 anos, confusão. Vocês só vão precisar tomar agora, quando estiverem mais ou menos de 14 anos. Entendeu? Entendeu? Bom, vamos terminar, que está quase na hora da aula e terminando, né? Já está muito longe. Termine, então. Vai lá, está esperando. Falta um pouquinho, então. Vamos terminar. Ainda não terminou. Não, César, deixa ele terminar. César, na sua cabeça. César, para ele terminar. Quem levantou a mãozinha aí para mim? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ó, estamos levantando a mãozinha aí para mim. O que é que a mãozinha? Não estou no chat. Só dá para mim. Olha o barulho. César, deixa ele, César, senão ele vai dar a atenção dele, mas daí tira a atenção dele, deixa ele terminar. Vai, Vinícius, senta, César, você está na frente dele, deixa ele terminar. O pessoal que faltou hoje, aí eu vou colocar esse texto lá, não vamos ter mais charme, tá? Vou pedir sabete para colocar a foto desse texto lá. Se tiveram algumas pessoas que faltaram, aí você tem que ir lá pelo grupo. Pode, pode sim. Não vai ter uma cicatriz, 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 não vai ter uma cicatriz. E ela, para a gente ficar, as três camadas da pele, ela fica com cicatriz, então fica com cicatriz se for superficial. Aí eu não fico com cicatriz. A gente fica com cicatriz. A gente fica com cicatriz, então fica com cicatriz. Nossa, tá com uma licença? Ah, não, porque ela tá com muito boa. Não, porque ela tá com muito boa. Não, porque ela tá com muito boa. Não, porque ela tá com muito? Então, você pode ter pego na areia da praia, ou então em algum chão, assim, de serra, 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 de serra. Professora, professora, tem mais dever aí embaixo? Oi, quem tá me chamando aí em casa? Professora, tem mais dever aí embaixo? Não, é só até aí, conseguiram copiar até aí? Já. Já? Obrigada. Então, o pessoal online que já terminou de copiar até essa terceira bola ainda tem madura, está liberado por hoje, tá? Ok, tá. Tchau, tia. Rapaziada. Tá bom, tia. Ô, tia, a chamada. Tia, você botou meu nome e dá uma chamada? Ok, tia, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Vou tirar a mão. Vou tirar a mão. Vou tirar a mão.